E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o Dante, e faz aí um bom tempo que eu não coloco vídeo no canal, né? Mas eu vou voltar e deixar pelo menos um videozinho por semana aí pra vocês assistirem. E eu estava aqui jogando sem fazer nada, assim, só pra passar o tempo, e eu achei esse jogo... Gente, esse jogo, ele é muito bom, é muito da hora, e ele é um dos responsáveis por eu ficar com vontade de gravar alguma coisa pra mostrar aí pra vocês. Mas antes, né, pessoal, como é de lei, se vocês gostarem do vídeo, dá aquele joinha aí, isso ajuda o canal a crescer, e aquela ladanha de sempre. E outro aviso, né? Gente, esse jogo aqui, ele não é muito, assim, terrorzinho, mas se vocês não gostam, assim, do gênero, né, de jogo de terror, esses jogos meio escuros, assim, meio pesados, então não assistam o vídeo, tudo bem? Bom, vamos lá. Eu vou começar aqui o jogo. Só vou dar uma olhada aqui na resolução, tá tudo bonitinho aí, ó. Bom, vou dar um novo jogo aqui, tá? Vou perder o meu save, mas não tem problema, vamos lá. Isso vai ser mais estranho do que o usual. Ah, com legenda em português. Não vai sair. Você me ligou, então aqui eu estou. Eu sei que eu falo você algumas vezes. Eu sempre me alegro de ouvir de você. É apenas que... Eu me liguei minhas esperanças. Então, muitas vezes, isso levou a nada. Eu encontrei nada. Eu encontrei nada. É como... Nós vivemos em uma sala, e tem uma postura na pílula. Nós olhamos para ela, e nós achamos que isso é o mundo todo. A sala. E a postura. A pílula é uma coisa legal. A pílula, uma pessoa famosa. Como naquele filme... O que é que chama? O filme de prisão. A sala é uma sala. E a pílula é diferente. Para todos nós, pode ser lindos. Ou terrible. Mas nós estamos todos transfigurados. Mas é tudo uma mentira. Algo que nos distraga da verdade. Eles estão mentindo a nós. Nós mentindo a nós mesmos. A sala é muito maior e muito estranho. A sala é muito maior e muito estranho. Bom, o jogo ensina para a gente os movimentos. Aliás, gente, esse jogo, ele é muito bonzinho, tá? Apesar que eu vi umas críticas na internet. Eu até concordo com algumas das críticas, né? Mas é muito difícil a gente se perder aqui. Alguns objetos não são permitidos dentro de departamento. Gente, vocês bebem armas, bips, laptops, smarts, lápis. Nossa. Todo material deve ser trazido. Tá. Vamos lá. Esse jogo, ele é muito bonzinho. Vocês vão ver aí mais pra frente. Só que ele, né? Ele tem elementos de RPG, tá? Então, a gente vai ter que explorar bastante o cenário. Não agora, né? Porque por enquanto é só uma introdução aí. A gente só vai achar alguns livros, algumas coisas assim. Aqui a gente... Iniciativa Central. Vai ter bastante coisinha pra gente olhar. Por enquanto eu não consigo fazer nada a não ser correr. E vamos correr. O jogo é muito bonito. A jogabilidade dele, gente, é muito bacana também. Aliás, foi uma das coisas que eu mais gostei no jogo. Eu passei um pedaço do jogo aqui, mas eu não li nada disso. Então, dessa vez, eu vou dar uma... Uma lida. Aliás, né? Mais uma dica, pessoal. Joguem ou escutem o jogo usando o headset. Fica bem melhor. Kate, excuse me. Ela tá aí com o fone de boa. Ir a papadop. Tainyther's assistant. You need to go to the interview. Go that way to do elevador. Elevador. Vamos lá pro elevador, então. Got it. Very good. I'm operating. A janitor. You'll work for me. Você pode dizer que eu lhe enviaste. Se eles não te contratam, eles... Você é um herói. Onde você trabalha com a axa? Pegá-los atrás do som que você achou. Eu fiz o suficiente trabalho de noite, para saber o que nos faz ficar estranhos. Ahti, a janitor, é um cara amizável no meu livro. É melhor que alguém com nenhum cara. Pense nisso. Vamos lá. Entra aqui. Elevadorzinho. Eu era 11 anos, a primeira vez que eu vi o pôster. Eles me disseram que eu imaginava. Eu estou tentando tirar isso desde então. Você vai ajudar? Esse jogo é daqueles que você precisa ir olhando as coisas no cenário, para você ir entendendo a história, tá? Ele tem as missõezinhas principais, que são bem bacanas. E tem também umas quests secundárias aqui, que não são bem secundárias. Porque você é meio que obrigado a fazer, senão você não evolui o personagem. A gente não sobe de level ou ganha ponto de habilidade conforme você vai matando o bicho, que nem a maioria dos RPGs. E sim quando a gente finaliza algumas missões do jogo, tá? Então a gente vai fazer missão secundária pra caramba. Vou tentar fechar o jogo com tudo de tudo aqui. E tentar entender a história também. E tudo isso só para a gente começar o joguinho, hein? Bem-vindo você e mais no departamento. Você sabe o que está na minha mente. Meu irmão jovem, Dylan. Há 17 anos desde que os homens deste bureau o tomaram. Não tem permissão. Temos um alarme aqui. Lembre-te. Reproduzindo material público. Palavras de expressão. Bom. Essas são as recomendações que a gente tem que seguir. Nossa, esses pedaços assim que... É muito aberto, né? Tá tudo muito de boa. Eu não devo ser interrompido. Cancele todos os... Barba e nenhum deles. Frente. 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 Agora a gente não é uma mapa. Você quer me pegar? A arma de murder? Realmente? Vamos pegar a arma ali. Não é muito recomendado, né? Mas... E aí vai o pôster. E aí vai o pôster. E aí vai? E aí vai o pôster. E aí vai? É muito especial. Beleza do corte. E aí vai? Muito bem. É lá do corte. E aí vai. É uma nova evolução. E aí vai. É uma nova evolução. Se vem daqui a russa. E você. E aí vai. Baira de então. Pizarra, bom, só o diretor Cuidado seus seus conselhos Para derrotar Ela crua Ela... Fala coisas Vi, ela bate E agora a gente pegou a arma Essa arma meio doida aí Ok, agora eu tenho a arma A arma, gente, ela vai recarregando Conforme... Eita, mira boa do caramba Conforme a gente não usa ela Ela recarrega, tá vendo? Eu não preciso... Bom, o jogo acabou de falar ali embaixo Eu não tenho um botão para recarregar Aliás, eu aperto o R aqui Que é o que normalmente a gente usa para recarregar Sua mão do lado da... Da câmera Vamos lá Tá lá, bicho esquisito Então, como eu falei no começo do vídeo Gente... Não é muito terror aqui O negócio do jogo É meio... Futurista Meio científico Assim, né? Mas o jogo gosta de dar uns... Um sustinho mesmo assim, viu? Pô, caramba Essas luzinhas... Bom, o jogo falou ali do lado Mas essas luzinhas aqui Quando a gente perde life, tá? É o que a gente usa para recuperar o sangue O jogo, ele não... É daqueles jogos que você... Andando, você recupera o sangue sozinho Então você vai ter que pegar o sangue em algum lugar Para conseguir recuperar o life, tá? A gente virou o diretor do lugar então Porque a gente conseguiu usar a arma, né? É o homem morto Apenas depois que a pirâmide me falou E foi apenas um som E eu entendi todas as palavras E essa arma está vivo Você sabe o que? Eu estou feliz Estou feliz de estar aqui Eu não ficaria feliz, não Mas vai lá que você ficou É seguro de ir? Bom O jogo já mudou completamente ali, pessoal Parece que tem uma... Entidade com ela, alguma coisa... Alguma coisa fruta com ela, né? A mira do bicho é igual a minha Boletáveis abertos Aqui Aqui Departamento tem um pessoal interno Oito Tá Usa um... Entendeu? O outro lugar O outro lugar Vamos lá Vamos lá Agora é possível abrir aqui, certo? Tem nada aqui 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 Tocicismo Luz, reach the hotline. Eita, pontaria ruim do caramba. Bom, vamos lá. Inemigos soltam elementos. Tá, esses materiais aqui, gente, a gente precisa coletar eles pra upar nossas coisas, tá? Que nem eu falei, o jogo, ele tem elementos de RPG, né? E esses materiais aqui vão fazer uma certa diferença lá na frente. Deixamos no meu lugar. Ah, provável emã. Opa. Não era nada bom, bem como incêndio de antes. Esse é o secador com defeito. Antes disso, minha equipe já está passada de passos positivos. Ixi. Ele explicou o que era a Ema aqui, né? Tem mais aqui. Recursos. Ah, os recursos aqui são só eles... Os materiais, né? Que a gente pode usar aí depois pra upar nossas coisas. Reserva pro jantar, se a esposa te encontrar lá. Bom, lembre-se, ela faz 46. Eita. Já fala a idade ali, que é pro cara não esquecer. Bom, vamos lá. Como eu falei, né? O jogo, ele é muito bonzinho. A gente consegue usar o maquinho aqui, ó. Toda hora pra... Saber onde que a gente tem que ir direitinho. O problema é que, como eu falei, né? A gente tem que dar uma explorada, porque tem esses... Esses recursos que a gente consegue pegar no meio do caminho. Tem dicas, tem muita coisa aí. Vai, vamos lá. Pro objeto. Eu tô com mania de que eu tava aqui pra recarretar. Tem um level em cima dos personagens ali, né? Não são inimigos de Clippers, tá? Aliás, é bem facinho. Tem que reclamar o ponto de controle. Isso significa... Infinity. Corrupt. Sprungi-la. Cleanse o ponto de controle. O que significa? O ajuto, solta-la. I... Er... O que é? A gente consegue ir purificando o cenário, né? Tirar o ruído, né? Caramba! Você fez isso! Nós fizemos isso! Olá! Você está com nós? Com o tribunal. Você ainda está malvado? Eu não posso te dizer o quão feliz eu estou de falar com alguém malvado. Ah tá, as pessoas enlouqueceram aí. Estranho, estranho, estranho. Vamos lá, né? Eu deveria lutar? Jesse Faden, eu estou apenas visitando. Eu deveria ter lido. Oh, porra! Você é o novo diretor? Espere! Nós estamos saindo! Diretor, Faden. Fala-me Jesse. Ok, Jesse. Eu sou Emily. Mulher feliz, né? Eu acho que eu também ficaria feliz, mas tudo bem. Vamos lá. Quem não tem essa proteção ali no corpo que eles estão usando, eles são infectados. Obviamente... Eu desculpe, eu estou falando demais. Essa situação toda é só... É muita coisa. Trench está morta. Pegado. Ah... Eu encontrei o corpo. E a arma. Eu disse que ele parece um suicídio? A arma de serviço. A arma de serviço. Também... E isso pode ser louco... Ele continua aparecendo para mim. Dizendo coisas... É difícil de se lembrar, mas ele me disse para limpar o ponto de controle. Puxar o risco. A toda a sala mudou. Você fez isso? E você entrou o bairro quando estava já no lockdown, antes que você se tornou o novo diretor? Como? Eu ainda não estou prontos para falar com você. Um janitor me deixou. Eu amo isso. Isso é incrível. É... Eu nem posso... Olha, Jesse... Eu tenho um milhão de perguntas. E você provavelmente tem um milhão de mais. Como... Você conhece meu irmão Dylan? Não ainda. Mas há algo que eu preciso fazer primeiro. Se você puder limpar o controle... Já já a gente vai conhecer o Dylan. 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 Porque se isso é possível... Nossas opções são... Muito... Muito diferente. Muito diferente. Emily Pope. Eu não sei dela. Mas eu e a já gostei. Ela é a bem-se da agência... Eu me me devolci por o que aconteceu para mim há muito tempo. Por isso que ela está aí Não, não, não Não, não, não Não, não, não Objetos de poder podem causar ou ser resultado de A.W.E.'s alterados eventos de mundo, intrusões sobre a percebida realidade. Uma nota de lado, lembre-se de cumprir a sua conexão com o astroplame também. Bem, agora, a arma de serviço é, claro, um exemplo prime de um OOP, um muito poderoso. Embraído na DNA do Banco do Banco, um componente clave do nosso programa de candidato. Vá de essa russinha rouleta vencer e você, você é isso. Você perde e você, bem, vai. Obrigado. Eu sou Dr. Darling, Head de Research Federal Bureau de Control. Então, se perder a arma, a gente não consegue enfrentar os bichos, mas tudo bem. Pesquise histórico também na zona. O que é isso? 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 Eu acho que ele sabia que isso ia acontecer, ou foi desesperado. Ele surgiu com a HRA, os amplificadores de Hedron. Eu acho que eles são o que nos salvou, ou alguns deles. E o diretor Trench saberia. Trench, o... 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 o que é que ele é. Ele mencionou algo que chamou de Hotline. Eu acho que eu encontrei. É outro objeto de poder, como a arma. Um teléfono de bakelite, uma linha direita de comunicação entre o diretor e o board. Talvez ele possa falar com você mais claramente através disso. Trench tem anos e anos de experiência. Ele pode saber como destruir a Hedron. Onde está a Hotline? É mantido no departamento de comunicação, através da sala de telefone. É parte desse setor, então nós podemos acessá-lo mesmo com a lockdown em lugar. Nós vamos abrir a porta para você. Ok, esse é o meu próximo passo. Bom, se o cara não tinha proteção, então ele virou um bichão. Não sou eu. Não sou eu. Não sou um diretor. Não sou um líder. Por que estou aqui? Eu acho que você já sabe. Sim, eu vim para o meu irmão, mas existem outras razões também. Não sou eu. Eu disse que eu estava procurando respostas, mas eu não poderia entendê-las. Não estou procurando provas. Isso já é isso. Mais do que o suficiente. Não importa o que eles me disseram todos esses anos, eu sei que é verdade. Esse lugar é meio doido, né? Eu não imaginei isso. Vocês vão ver mais para frente. Ah, eu já joguei um pouquinho. Eu conheço um pouquinho. Só para ver o risco destruir tudo. Bom, agora a gente vai dar um rolê para atender o telefone. Eu sei que isso é tudo novo para você, então não... Abastecimento. Aqui a gente consegue equipar coisas na nossa arma, tá? Não tem ainda. Essas são as missões ativas que a gente tem. Aqui os colecionáveis, né? Aqui abriu o retrato do diretor. E só. Vamos. Modos pessoais. Recuperação de saúde. Isso aqui vai ajudar a gente bastante no começo do jogo. Como eu falei, abram todas as caixinhas. Isso vai fazer mais diferença mais para frente. Não mais diferença. Isso vai fazer diferença mais para frente no jogo. Bom, vamos lá. Vamos lá para a cantina. É só seguir o mapinha que eu estou seguindo para o lado errado. Esses vozes, né pessoal, é o motivo de eu ter falado do porquê o jogo não é recomendável para quem não gosta muito de terror. Porque pelo que vocês viram aí, os bichos, eles não são aqueles bichos para assustar, para dar medo, nem nada assim. Os bichinhos, tipo, eles são meio que humanizados, assim. Como eu falei, né, o jogo é mais um lance de ciência, né? Que de susto, né? De terror, assim. Monstro, né, no caso. Acazumar, sim. Esses colecionáveis, né? Deus, máquina. Eu tive um sonho, consumi um laço. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Nossa. Isso. É isso. Não é? É? Vamos lá. 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 Matamos. Nada muito difícil. Por enquanto. Vamos lá. 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 A pincel lachou em um lugar, precisamos de prensa. Pega logo, Slay. Tá, gente. Objetos de poder, como a gente vai ver já, eles são itens especiais no jogo, né? A gente vai encontrar alguns pelo caminho e toda vez que a gente encontrar, a gente poder essa visãozinho é seu, vai levar a gente pra outro lugar. Aí, agora a gente vai, né? Eu posso explicar direito. Toda vez que a gente pega um objeto de poder, gente, a gente começa a, né, objeto de poder, a gente ganha um poder novo. Então, toda vez a gente tem que passar uma missãozinha assim, que é como se o jogo estivesse ensinando a gente a usar a habilidade. E agora que o jogo começa a ficar bacana. Porque aí a gente consegue intercalar, né, as habilidades dela com as habilidades da arma. E fica uma jogabilidade muito, muito da hora. Vocês vão ver aí a partir de agora como é que fica. Abre um colecionável. Deve ser mantido em uma cela sem materiais soltos, né? Porque ele fica atacando e atinge de outro polegado quando vinculado a gente permite para utilitar o estelho esconderante nessa materiais. Nossa, que da hora. Ah, tá. Legal. E aí E aí E aí O que é isso? Os inimigos já estão level 2 ali pessoal, pesquisa de campo... Nossa, esse estar é muito forte. As fontes de ruído a gente consegue destruir uma coisinha vermelha que gera o ruído ou a gente tapa no escuro deles e quebra e depois atira. O que é isso? 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 Acho que eu não consigo ir para lá ainda. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, não é tão grande. O que é isso? A gente está vivendo as vozes por mais de 29 anos. Obrigado por ficar com nós. Os espíritos. Nós tivemos muitos dólares por aqui que nos dizem que a gente... O som desse jogo é intenso. Se eu puder ficar aqui, provavelmente ali tem um ponto vermelho, deve ser um ponto importante, né? Vamos aqui. Eita, deixa eu ver. Vamos lá. As coisas eu também taco, entendeu? Corre, meia, sem vergonha. Fugiu? Os agentes elevados pelo ruído de nossas habilidades semelhantes... Ah, tá. Eles conseguem ter habilidades semelhantes às que a gente tem. Estou louco. Levados ruídos. Como eles conseguem usar? Ah, eu sei que esses agentes semelhantes... Ah, tá. Vixi. É, os agentes de poder mesmo. E os objetos de poder mesmo que fazem... E fazem com que tenham essas habilidades diferentes, né? Ah, tá, gente. A dificuldade ali, quando aparecem esses mestrinhos, assim, esses bosses... Ela dá uma aumentada, viu? Eu passei aqui de primeira no vídeo, né? Nesse vídeo, no caso. Mas eu morri pra caramba pra passar isso aqui. Então, não fique triste se você enroscar ali pra passar. É só fazer esse esquema que eu fiz. Ficar escondidinho. E atirar quando você tiver espaço. Opa. Tomasi, head of comms. Alright, take this down. The Hiss got him. The situation in Cuba has been evaluated by the relevant authorities. The mysterious illness affecting the staff at the U.S. Embassy in Havana was caused by sonic weaponry in the hands of a foreign power. Numerous personnel have damage to the inner ear, but most are expected to make a full recovery. Of course, the event also damaged their cellular walls, but we can't blame that on some stupid noise guns. Thank God no local doctors examine them first. Honestly, when the odds are altered and we show up inside a U.S. Embassy, talk about good luck, huh? So, what's easier? The hotline can't be far now. S 참 Zap Zu Psychical겠어요 É... Não deve tá pro longe nem não, já até tô ouvindo o teu canto. Recuperação de Saúde… O que é isso? Vou passar Eita O Motel e Casino Oceania O Motel e Casino O Lógico A Corte de luz O Corte de luz A Corte de luz A Corte de luz A Corte de luz O Black Pyramid Uau! Nós estivemos aqui antes? Não Eu estivei em muitos motel de rua por todo o país Na rua Na corrida No radar Isso parece como Todos eles Como Algo reconhecido Uma vez que a gente vem para o hotel Tem um puzzle para a gente resolver Só que os puzzles desse jogo Eles são bem simples para a gente Não é nada Que vai perder horas e horas da sua vida Tentando resolver não, tá? Então O primeiro aqui A gente olha a posição das coisas Se eu não me engano Cadeira O jeito que o quadro tá E aonde que o Rádio relógio Rádio relógio Não O relógio ali O radinho tá na Janela O que deu um branco louco aqui agora? Aí a gente vem aqui É isso mesmo? Não 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 é nem esse puzzle? Tem graça Então A gente abre a terceira porta Ele tem uma pirâmide É só uma introdução aos puzzles É bem facinho É só abrir a terceira porta E pegar a chave Aí você olha aqui ó Um quadro Minha bateria tá acabando E a gente volta pra linha direta Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Complete o desafio do plano astral Vamos lá 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 Passinho né gente Passinho mais amor É tudo É um telefone É um objeto de poder Não se conecta com nenhuma rede típica Uma direita direita com o plano astral E o plano E a minha hipótese é É Under as condições direitas Para outros planos de existência também Um diretor precisa de uma equipe Um Uma equipe de gestão eu tenho a hotline eu posso chegar à Trench ele se sente mais como um echo o o o o o o o O que é isso? Descubriamos que devemos limpar os pontos de controle de todas as interferências. É meu papel como diretor, como o Northmoor antes de mim. Eu não poderia lidar em minha própria casa, em minha casa. Eu vou fazer isso aqui. Sem os pontos de controle, a casa mais velha nos pôr. Nós seríamos dentro de um labyrante infinito. Ninguém ouviria nossos corrigos. Se um inimigo conseguir corromper os pontos de controle, seria rápido, expulsando como um canceiro, subindo os fogos como um fogo de fogo. Eles são os pontos de pobreza. Darlene é certo sobre isso. Ele está errado em tudo mais. E perigamente errado. E perigamente errado. Como ele foi comprometido. Darlene? Vamos ver o SHEBs. Adelene? Sobretório. Minha direita. Objeto deve ser acessado, stop. Ah, mas... Você vai reagir muito forte quando eu lhes contar sobre você. É muito rápido para contar a Emily? Ela pode ser capaz de ajudar. Ah tá, eles apertam o interruptor e eles estavam sumindo, os oficiais e tudo mais lá. O vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês estejam gostando da gameplay de Control, esse joguinho bacana pra caramba aqui. Se você deixou, já deixa aquele joinha aí no canal e se inscreve se você não é inscrito. Eu tinha parado a gente fazer vídeo por um tempo, mas eu voltei a fazer e espero não parar tão cedo. Lembrando que eu vou postar vídeo apenas uma vez por semana, tá bom pessoal? É isso aí, até mais e bom jogo!